E aí pessoal, beleza? Meu nome é Maria Claudecina e a história de hoje que eu vou contar a história de um sítio que ficava no interior de Pernambuco e uma família que tinha oito pessoas foi comprar esse sítio e esse sítio era assombrado. Se inscreva no canal, taca o dedo no like. Família tinha oito pessoas, que era o pai, a mãe e os filhos. E o mais pequeno tinha nove anos. Seguinte, eles foram ver esse sítio, compraram o sítio e quando eles mudaram para lá, eles não sabiam que esse sítio era assombrado. E eles só descobriram um dia depois de mudar para lá. O primeiro dia foi normal, o segundo dia foi que o bicho começou a pegar. O seguinte, quando foi a noite, todos já estavam dormindo quando ouviram o barulho no corredor. E aí um deles, o menino, foi olhar pela brecha da fechadura e foi quando ele viu que tinha duas crianças pulando no corredor de um lado para o outro, correndo no corredor. E aí já era o quê? Umas três horas da manhã, o pai, a mãe, os irmãos, estavam tudo dormindo. E soltava ele, mas a outra irmã, um pouco mais velha que ele, né? E foi quando ele chamou a irmã dele e foi lá. Aí mandei ele olhar pelo buraco da fechadura e viu que tinha duas meninas correndo no corredor para cima e para baixo. Mas era muito esquisito aquela hora da madrugada, criança correndo no corredor. Aí então, eles ficaram com tanto medo que o menino correu para a cama da irmã e aí eles ficaram debaixo do cobertor e ali e o bicho ficou. Depois a irmã dele foi olhar pela fechadura também. E foi quando ela viu aquele olho olhando pelo buraco da fechadura. E aquele olho era muito vermelho, parecia uma brasa de fogo. E era um vulto preto. E foi quando a menina ficou apavorada e correu de novo para debaixo do cobertor. O irmão não conseguiu dormir mais e ficou até cinco da manhã acordado. E quando levantou pela manhã, de manhã cedo, levantou pela manhã, ele foi perguntar para a mãe dele se a mãe e o pai e os outros irmãos tinham ouvido o barulho do corredor. Gente correndo para cima e para baixo, voz de criança pulando e gritando. E o irmão falou que não. E os outros também. E a mãe e o pai, a mesma coisa, não. Passou o terceiro dia, aconteceu do pai, a mãe e os outros irmãos ouvir o mesmo barulho. E não conseguiram dormir. E foi quando chegou de manhã que todos comentaram na mesa a mesma coisa. E aí passou mais uma semana e o tormento continuava do mesmo jeito. Aquele barulho, aquela correria e ninguém conseguia dormir à noite. Durante o dia era normal, mas à noite era apavorante, gente. Ninguém conseguia dormir com aquele barulho. E foi que acabou o homem desistindo do sítio dele. Ele teve que ir na cidade, arrumar outra casa e se mudar com a família. Porque não conseguia mais dormir dentro daquela casa. Era muito sinistro, muito apavorante. Isso aí, gente. A história de hoje é o mundo espiritual sinistro. O que vocês acharam da história? Beijo para vocês.